Rapaziada, saca só, é hoje que eu chego na cremosa, preciso de todo mundo lá fora pra dar um apoio moral, pra pesar no psicológico pra ela falar assim Cala a boca, cala a boca, ninguém liga Chega mais campeão, toma um gole disso aqui e só vai E o Zuhira, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra você Caramba, esse galho quebrado é a coisa mais linda que eu já vi na vida Eu até também banho Ah, o Otaku, você é aqueles caras que vê rentar, né Putz, grila, eu nunca tinha chegado nessa parte Bastante boa, não tem nada que pode ser errado agora Ah, vá tomando Desgraça de gosteira Para de gritar aí, meu irmão, vai acordar o Gzinho Mas seu Cucu, ficar nessa floresta aqui não é perigoso, não? Pode ficar tranquilo, meu parceiro O pai tá aqui há um ano e nunca aconteceu nada demais Só toma cuidado com os carrapatos entrando uns lugares aí Mas de resto, não tem perigo nenhum Pode ficar tranquilo, eu acho Relaxa Desculpa Obrigado por salvar a gente, amigo Você é um amigo e nunca vai machucar ninguém Né não? Vou matar você e seus amiguinhos em tudo, tá ligado? Me matar? Você tá ficando piruta? Eu sou o protagonista Eu voltei Seu Cucu tá vivo? Agora podemos criar o nosso reino da ciência Mas agora eu vou meter o pé Que? Olha só o que eu achei Vou entrar só pra dar uma olhadinha Ô, peixe de poró Pisar aqui, vai levar vara Tá doido de sair do tinhoso Eu vou sair da maciota Nem há pó que eu enfrentar um bruxão desse Ô, cabelo verde Não vai achando que esse truque funciona contra mim O grande feiticeiro Quem que é tua, rapaz? Eu sou o Chrome O cara mais inteligente daqui Pode me perguntar qualquer coisa Beleza, beleza Se Deus não existe Como o avião voa sem bater as asas? Caralho, Cleitinho Sabia daria desbalanceada, bicho Calma aí Que porra é um avião? Mas fala aí, Chrome Você tinha dito que a Loirinha tava doente O que ela tem? É que... Ela tem coronavírus Coronavírus? O que foi que eu passou? Essa doença é muito grave? Tem algum jeito de curar ela? Claro que tem, meu bom Nada que uma cloroquina não resolva Mas, Senko Como você vai fazer pra entrar na vila? Tá de boa Eu já tenho o plano perfeito É o seguinte Um é cinco E três é quinze Muito boa tarde, meus nobres Posso comer uma tigela também? Vai ser a fila não, seu safado Certeza que você é um espião Do cara cabeludo, né? Exatamente Eu sou o espião E agora Vou acabar com todos vocês E se eu fazer uma Coca-Cola Bem geladinha pra você? Tô pensando bem Eu nem gostava daquele cabeludo mesmo Às vezes ele chegava Falando um papo meio estranho Mas que papo é esse? Conta essa história direita aí pra mãe Ai, ai Já que em si isso eu te conto Puta merda Dei PT de novo, né? Ressaca do caralho Bala laica nunca mais Já acordou, bebê? Tá na hora de continuar o nosso Canguru peneta Aí, ó rapaziadinha O remédio já ficou no esquema, já Mas como é que você vai derrotar o cara blindão da vila? Relaxa Dá uma golada nesse way, meu parceiro Você vai se sentir o próprio Léo Strondo Mano, você pega pro pai Vou dar um pau nesse cabloco aí Aí, pô Tô tipo grande Zayanei Olha que porra você deu pro cara bebeia, mano Pô, eu tô blindão Você vai levar uma chapletada na orelha Vitória do Magma É, parece que com o vinagre não deu certo Chrome, é com você Chá comigo, meu bom Já tenho o plano perfeito Aí, Magma Esquece essa luta aí Bora tomar um chazinho de O'Longue, véi Chá de O'Longue Calma aí, meu patrão Tá porra um coquetel molotov É só não fazer merda de build que não tem problema Aí é foda Caralho, o maluco jogou no penhasco, véi Ah, se foda Resultado da partida Aí, porra Caiu no Arapuco, pau cutuca Vitória do Senku Que? Afinal de contas, ele é o protagonista E protagonista nunca perde De frente de você, que é só um figurante Parece que tudo foi de acordo com o plano Então acredito que você finalmente vai curar o coronavírus Claro que vou, confia no pai Minha boida Não tenho ideia do que tô fazendo E aí, como você tá se sentindo? Acho que já estou melhor Caralho Será que eu dei o pó errado? Seu caju Engraçado Como ousa fazer isso? Vou lhe colocar na guilhotina É trollagem, pô Pegadinha, pegadinha Se eu juro que eu quero o cheque do morro Pô, melhor Fiquei sabendo que o morro tem um novo chefe, tá ligado? Fiquei uma satisfação com ele, mano Trocar uma ideia O chefe tá ocupado E não vai subir ninguém Ah, mas já que vai deixar o passar na moral Então é pra violência, tá ligado? Vem pro pau, então Vem pro pau, então Vem pro pau Eita, caralho O maluco é bravo demais Só tem uma coisa que eu posso fazer agora Eu vou derrubar todo mundo nessa porra Isso é fobado não, rapaz Eu tenho uma ideia melhor Mas que ideia é essa? Usaria a velha técnica do morro do Dendê Essa treta foi foda Acho que eu vou pedir uma pizza Como vai me ver que você não tem celular? Dá nada não É só a gente construindo Como que faz um celular? Relaxa que é bem facinho Finalmente conseguimos, rapaziada Agora... Bora pedir a pizza, caralho Aí sim, porra É, realmente muito legal Pena que não existe pizzaria Puta, que pariu Bora usar o telefone na guerra, então Esse telefone é diferente do que as lendas diziam Ah, por quê? Lendas? Você disse que já viu isso nas lendas? É, caralho Acabei de falar isso Isso só pode significar que... Temos que profanar o túmulo dos criadores O que você acha da causa do meu avô? Tá achando que tem um CD aí dentro? Nossa Tinha um CD lá dentro Esse CD tem um conhecimento perdido há séculos Bora ouvir Eu vou tocar Eu sou o outro cacau-peru A cada segundo nós dá uma acelerada E a cada acelerada é o tipo de risada Já pra falar É um pós-galagem Que cuida mais... Bora pedir a pizza, caralho É só não fazer merda de build que não tem problema É hoje que eu chego na cremosa Eu até também ganho Você é aquele estário que veio aí em time? Caralho, o maluco jogou tudo no penhasco, velho Aí, pô, tô tipo o grande saiyanê, hein? Eita, caralho O maluco é bravo demais É, caralho Acabei de falar isso Daí, por é fila não, seu sarcástico Relaxa Deixa com o pai Ó, melhor Fiquei sabendo que o morro tem um novo chefe, caralho Exatamente Eu sou o espiado Calma aí, meu patrão Tá porra, um copo que tem um molotov Aê, caralho, eu finalmente terminei Depois de dois longos meses, eu finalmente terminei Tô liberado agora, champ Posso dormir? Hã? Quê? Ainda tem a segunda temporada, seu vagabundo Puta que pariu Não, pode ir pá, meu Pode ficar tranquilo que já tá saindo, viu? Ano que vem sem falta, 2026 Rapaz, tá chegando já